Música Fala meus queridos, tudo trans? Aqui tudo tranquilo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar a nossa nova sessão aqui no canal, quero primeiramente agradecer de novo, muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aqui para o canal, beleza? Tanto como viu, compartilhamento, comentando nos vídeos, beleza? Isso ajuda em muito E aquele velho hábito, se você é novo no canal, já deixa aquele like, ajuda a fortalecer aqui o canal, beleza? E se você não é novo aqui no canal, está vendo esse vídeo aí, e o botão ainda está vermelho Então vamos lá, clica nele aí, se inscreva no canal e você vai estar ajudando ele, beleza? Clica no se inscrever-se, ativa o sininho e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Beleza meus queridos? E bora lá para a temática do vídeo Bom meus queridos, eu vou pedir para vocês nas minhas redes sociais, vou estar deixando o link aqui embaixo Se vocês ainda não conhecem, beleza? Ou senão vai estar passando aqui no rodapé Eu pedi para vocês me fazerem perguntas, com a hashtag, o cara do TI responde Para vocês me perguntarem quais são as suas dúvidas, o que vocês acham de algum cenário da era de tecnologia Beleza? E a primeira pergunta que eu vou estar pondo aí é do PH Souza Ele me perguntou no Twitter Você considera que as diversas remasterizações do Linux contribuem ou não para o ecossistema em si? Qual você considera o melhor cenário sobre diversidade de distribuições? Um grande abraço aí o PH Souza, beleza? Bom meu querido, eu acho que assim, a remasterização, se ela for bem feita, eu apoio Se a equipe tem um, como é que eu vou dizer, um feeling, um trato bem bacana com a distribuição Eu acho bastante legal Eu não acho legal aquelas distribuições que só mudam o papel de parede e trocam algum tema de ícone Eu acho bastante nocivo, assim, para o ecossistema Linux E também eu apoio, por exemplo, empresas de tecnologia começarem a pegar alguma distribuição e começar a fazer o seu sistema Por exemplo, você vai fazer uma formatação, você vai instalar em algum cliente Você pega aquele sistema, pode ser um Debian Olha o spoiler, amanhã, amanhã ou quinta-feira ou sexta vai ter a revisão do Debian Então você pode pegar aí um Ubuntu, um Debian, um Mint Sei lá, pega aí qualquer distribuição que você queira Você faz uma remasterização Então você coloca tema, papel de parede da sua empresa, vamos supor E você adapta aquele sistema para o que você está oferecendo para os clientes Certo, tem toda uma discussão se isso é válido, se não é Mas do meu ponto de vista é o quê? Se você quer difundir o Linux ou a ideia do projeto Linux As distribuições, eu acho válido desde que você tenha um fine Você tem um trato com o que você está fazendo na remasterização Se você vai colocar um pacote que vai ter um suporte longo Que eu vejo bastante gente que não coloca isso Então, por exemplo, você pega um programa que você achou super da hora Só que na hora que você vai ver o cara não deu mais continuidade ao pacote que você instalou Então eu acho isso muito problemático Porque você vai quebrar a continuidade E isso vai deixar as pessoas ainda mais receosas em estar adquirindo o Linux Como sistema operacional Então eu recomendo, se for fazer uma remasterização Você colocar programas que não tenham equipes que não vai dar muito suporte Entendeu? Então dê preferência para pessoas ou equipes ou empresas que dê esse suporte mais longo Então uma remasterização seria legal Eu não gosto muito daquelas remasterizações Por exemplo, o cara, como eu falei, muda o papel de parede Muda o tema do ícone E coloca um ou dois programinhas lá que você conseguiria colocar de boa E falar que é uma nova distribuição Para você fazer uma nova distribuição Teria que ter todo um projeto Então, por exemplo, Big Linux MLinux O Simbio OS Teria que ter todo um projeto por trás Para você fazer desde o projeto Se escolhesse a QT Ou QT, né? Que é do Do KDL Do Gnome Enfim Você tem todo um Q por trás Coisa que uma remasterização de fundo De quintal, vamos dizer assim Só troca o plano de fundo E o tema de ícone Não teria Então eu acho que Se tiver um feeling Tiver um acabamento melhor Eu acho que seria bacana assim Beleza, PH? Agora para a próxima pergunta E essa aqui Veio lá do Facebook O da Silva Marco, né? Fez uma pergunta nos grupos Que eu participo Ele quer saber se Eu escolheria entre um RaspiPair Ou PC antigos Como uma alternativa para PCs baratos Ou nesse nicho barato Ele até falou que preferia os PCs mais antigos Por poder trocar peças e tudo mais E poderia estar colocando o Ubuntu 1604 no caso, né? Bom, não sei se é da Silva Marco, Marco da Silva Enfim Depois eu vou estar deixando o print aí Bom, na minha opinião Eu vou dar só uma discordância no seu caso PCs antigos Precisa ver qual a data dele Eu tenho uma seguinte regra PC, notebook, celular Qualquer coisa Passou de 5 anos Joga fora Entendeu? Coloca para reciclar Coloca para tirar o ouro Qualquer coisa desse tipo Certo, vai ter gente falando Não, dá para colocar ainda uma distribuição mais leve Aqui e ali O meu grande problema Vamos dizer assim O meu grande pé atrás Em relação a usar hardware Desse tipo de mais de 5 anos O tipo de tecnologia começa a ficar lagado Começa a não ser mais compatível Não tem mais o rendimento necessário Então, nesse caso Para PCs antigos Nesse nicho de PC antigo usado Ou baratos Eu recomendaria estar usando o Raspberry Você pega um Raspberry Bacaninha Ele até deu um preço de 300 reais Eu acho que nessa fase Você consegue um Raspberry bacana Ou BananaPair Any way Você pode pegar um desses computadores micros E você vai ter um computador muito bom Para você fazer o básico Que é acessar a internet Conversar com o pessoal Então você não teria aquela coisa De você fazer, por exemplo Uma edição de vídeo Uma edição de imagem Eu entendi mais ou menos nesse sentido Se você pega um computador muito lagado Mais de 5 anos Você vai para 5, 6, 8, 10 anos Você, na minha opinião Você começa a ter mais dor de cabeça E o valor que você investiu Não ficaria legal Na questão de usabilidade Então, se for nesse caso Eu prefiro pegar um Raspberry E fazer ele um computadorzinho Se a pessoa vai lá só usar o básico Eu acho que já seria suficiente Então, essa é a minha opinião Beleza, meus queridos? Essas foram as duas perguntas Que eu selecionei aqui Beleza? Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele joinha Nessa semana ainda vai ter a review do Debian A versão 9.3 Beleza? Estou terminando aqui os detalhes Está certo, meus queridos? Então, já sabe aquele ritual Se gostou do vídeo Dá o like Se você ainda não é inscrito Se inscreva nele Beleza? Compartilha nas redes sociais Chama mais gente para mim aqui E se é novo Não esquece Se inscreva Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo Até uma próxima Aquele abraço E tchau! Tchau! Tchau!